Já caiu a ficha, não é muito tempo, só que a concentração no Campeonato Brasileiro tem que ser total, porque um jogo faz muita diferença, um Campeonato tão equilibrado, às vezes um jogo pode te dar o título ou não. O Kite ontem deixou em aberto a possibilidade de você também ser convocado para a seleção principal, como é que você recebeu isso? Na realidade, pelo que eu vi, ele disse que existe o resultado de qualquer jogador que esteja num bom momento, né? Então, assim como é o meu, é de mais 200 jogadores, né? Então, o negócio é trabalhar e cada treinador tem suas convicções, suas preferências, e o mais importante é respeitar. E mais do que respeitar, fazer um trabalho bom no clube, que é o clube que te dá as condições de, de repente, chegar a uma seleção brasileira.